E dando continuidade, então, às nossas aulas de Física para o Ensino Superior, a gente vai falar de operações vetoriais, né? Operações com vetores. Só para a gente dar uma relembrada nessa parte matemática, certo? Bom, se eu tenho, por exemplo, um vetor, eu tenho, na verdade, olha só, vamos supor aqui que eu tenho um vetor R, pode ser vetor posição, qualquer coisa, eu tenho um vetor R aqui, e o R, né, a gente viu na aula passada, ele é dado por X, X chapéu, mais Y, Y chapéu, mais Z chapéu, né? Ok. Se eu multiplico o vetor R por um número qualquer, um número real, tipo um número C, então, isso aqui vai ser a mesma coisa que eu multiplicar as suas componentes, né, por C. Então, C, X, X chapéu, Opa, tá ruim esse X aqui, X chapéu, mais Y chapéu, mais Z chapéu, né? Eu vou multiplicar esse meu escalar dos dois lados. Então, o que eu vou obter, né, vai ser que C, R, E, C, X, mais C, Y, mais C, Z, tá? Então, multiplicar um número escalar por um vetor, eu vou ter que também multiplicar as componentes desse vetor pelo número escalar, tá? Agora, se eu tenho aqui um vetor A, aqui está o meu vetor A, e eu tenho aqui um vetor B. Como que eu faço para somar os vetores A e B? Bom, para eu somar o vetor A mais o vetor B, eu posso usar ou a regra do paralelo do grano, né, que seria traçar uma fontilhada paralela aqui, uma fontilhada paralela aqui, paralela ao A, né, depois paralela ao B, e aí o vetor resultante ia ser, ia sair da origem aqui dos dois e ia até onde as retas paralelas se encontram. Mas, eu não queria fazer isso de forma geométrica, eu queria somar as componentes dos vetores de forma não geométrica, né, eu queria somar as componentes deles. Bom, no fundo, o vetor A tem componente, aqui, ó, o vetor A tem componente AX, AY e AZ, né, a mesma coisa que o vetor B, tem componentes BX, BY e BZ. Então, para eu ter isso aqui, eu posso somar as componentes deles, simplesmente, né, fazer AX, AY, AX mais AY mais AZ, mais BX mais BY mais BZ, eu vou ter as componentes deles somadas, né, algecricamente, né, não geometricamente. Certo? Bom, e isso aqui vai me dar justamente o ponto onde o vetor, geometricamente falando, né, estaria. Bom, deixa eu pegar aqui, plano, eu posso também multiplicar vetores, né, só que para multiplicar vetores, eu tenho dois tipos de multiplicação, eu tenho a multiplicação escalar e a vetorial, né, a escalar, eu vou escrever aqui, ó, escalar, ela, então, por exemplo, a gente representa A, com um pontinho, tá, escalar B, também é chamado de produto interno, né, isso aqui pode ser escrito como A, vírgula B, desse jeito, né, é a mesma coisa, só uma anotação diferente, que é o produto interno. Bom, o produto escalar, A, escalar B, me gera um resultado escalar, C, por exemplo, ele não me gera um outro vetor, me gera um escalar. Então, como a gente viu aqui, ó, A, X, o A, ele tem componente A, X, A, Y e A, Z, e o B tem componente B, X, B, Y e B, Z. Então, para eu fazer essa multiplicação, eu posso simplesmente fazer esse produto escalar, né, vai ser A, X, B, X, mais A, Y, B, Y, mais A, Z, B, Z. No fundo, aqui teria X chapéu, né, eu teria os versores, né, associados às componentes, A, Z, Z chapéu, por exemplo. Só que quando eu fizer A, X, X chapéu, mais B, X, X chapéu, como o X chapéu é unitário, como a gente viu na outra aula, né, ele vai ficar ao quadrado e ele vai, e 1 ao quadrado é 1, é 1, então isso aqui fica A, X, B, X mesmo, né. Então isso aqui é uma outra maneira de eu multiplicar vetores. Se você for ver, vai ter livros que mostram que o produto escalar de A com B é o módulo do vetor A multiplicado pelo módulo do vetor B vezes o cosseno do ângulo entre eles, por exemplo, este, tá? Então, é a mesma coisa, tá? Isto é igual a isto que é igual a isto, tá? O módulo deles vezes o cosseno do ângulo. Só acontece que se o cosseno de teta, por exemplo, for zero, né, ou se, o que é o cosseno de teta ser zero? É esses caras que serem perpendiculares uns aos outros. Se A é perpendicular a B, logo o cosseno é zero, então esse produto aqui é zero, tá? É uma boa maneira da gente saber se o vetor é perpendicular ao outro ou não, qual é um produto escalar entre eles, né. E aí a gente tem o outro produto vetorial, o produto de vetores, né, multiplicação de vetores, que a gente chama de produto vetorial, justamente porque o resultado do produto vetorial, né, que é, por exemplo, A vetorial B, alguns livros usam A vetorial B, desse jeito aqui, eu prefiro esta anotação, eu vou usar esta, não esta, mas pode aparecer. o produto vetorial A com B me gera outro vetor, um vetor C. Ele é mais complicadinho de ser feito, né, ele envolve um determinante de uma matriz, então, aqui, ó, A vetorial B pode ser dado pela matriz, pelo determinante, de, aqui eu coloco os versores, né, os vetores unitários, X chapéu, Y chapéu e Z chapéu, componente AX, AY e AZ, e aqui as componentes BX, BY e BZ, ok? E aí é só saber fazer determinante, né, eu quero a componente X chapéu aqui, a componente X aqui, então eu faço, né, isso aqui seria igual, ia sobrar só isso, eu corto aqui, aqui, né, ia sobrar pra mim, então, é A Z BZ, ou melhor, AY vezes BZ menos AZ vezes BY E o mesmo vale pro resto das componentes aí, né? E ele também pode ser escrito como o produto vetorial de A com B pode ser escrito como o módulo de A módulo de B vezes o seno do ângulo entre eles, que também pode ser esse aqui, por exemplo, tá? Então, pra ele ser zero, eu teria que ter, eles teriam que ser paralelos, né, o A teria que ser paralelo a B, ou seja, se teta tiver entre zero e π, né, que seria 180, então, A vetorial, o produto vetorial de A com B, ele é zero, tá? Bom, e... bom, eu só tô relembrando aqui, né, e vamos dar um exemplo, por exemplo, do trabalho de torque, que são essas grandezas, né? O trabalho é uma grandeza que envolve uma multiplicação, um produto escalar entre dois vetores, tanto que o trabalho é uma grandeza escalar, e o torque envolve um produto vetorial, né? A gente tá relembrando aqui alguns conceitos, só porque a gente vai ter que usar lá na frente esse exemplo que eu dei aqui de um escalar multiplicado por um vetor, a gente vai usar na segunda lei de Newton, né? M vezes A ou F do A, B, P, D, T. Mas, enfim, bom, então aqui, ó, trabalho. Vamos supor que eu tenho aqui um caminho que uma partícula percorre, então aqui tá a minha partícula, e ela percorreu esse caminho aqui todo. Então, a gente disse que eu vou separar isso aqui, né, em pedacinhos pequenininhos do caminho, por exemplo, pedacinhos iguais de DR, vou chamar isso aqui de um DR, certo? E aí, a gente define o trabalho, vou chamar de W, esse ponto aqui eu vou chamar de ponto A e esse ponto eu vou chamar de ponto B, sendo a integral de A até B de F nesse ponto que tem uma partícula que tem uma força agindo sobre ela, sei lá, escalar DR, olha só o produto escalar aparecendo aqui, é dois vetores multiplicados escalarmente de forma escalar, me gera um escalar que é o trabalho, né, ok? Eu estou somando, né, eu estou integrando em DR, né, então eu estou pegando esses pedacinhos bem pequenininhos e estou somando todos eles para saber qual que é o trabalho realizado para essa partícula que sofre uma força constante que está aqui, a partícula está aqui, eu chamo de partícula de P e aí me chegou um escalar, então isso aqui é bem simples, agora o torque, por exemplo, se eu tenho um bastão aqui que tem um comprimento R e aí eu vou dizer que da origem que é aqui até a força, eu tenho esse vetor aqui, né, da origem eu aplico uma força para cá, força F, então essa distância aqui da origem, o vetor, né, que liga a origem até a força é o R, é o vetor R e o torque que eu vou chamar de Tau, letra grega, ele nada mais é do que o torque que é uma grandeza vetorial porque ele vem de um produto vetorial de F por R, certo? E para onde que aponta esse torque? Bom, na realidade, primeiro, a gente tem uma convenção aqui de que apenas explicando, quando aparecer um símbolozinho aqui que é uma bolinha com um pontinho no meio indica que está sendo apontado para o vetor está apontando para fora do quadro, né, quando eu tenho uma bolinha com um xzinho dentro é um vetor que aponta para dentro do quadro, certo? Então, se se esse cara aqui me der um algo me der um vetor que aponta para fora, eu vou usar que o torque aponta para fora do quadro. Se o torque se esse produto aqui me der um vetor que aponte para dentro, eu vou usar essa anotação aqui. E aí, para fazer esse produto escalar a gente pode usar, né, esse produto vetorial, desculpa, a gente pode usar aquela F escalar vetorial R a gente pode usar, por exemplo, o módulo da força pelo módulo do vetor R vezes o seno do ângulo entre eles, né, então aqui está o vetor R então é força, eu tenho um ângulo aqui entre eles e aí eu posso calcular. É claro que se esse ângulo for 90, o torque é máximo, né, então, no caso, se o seno de θ for 90, a força ela estaria perpendicular aqui, né, isso significa que força perpendicular então eu teria, né, pela regra da mão direita, a minha força perpendicular ao torque, né, então aqui está a força, aqui está o vetor R então eu teria algo que aponta para dentro do quadro, né, eu teria essa situação aqui, certo? Bom, enfim, trabalho e torque a gente vai usar também muito mais lá na frente e na próxima aula a gente vai falar de medida de massa e força, como que a gente mede massa e força, né, sem usar, por enquanto, as leis de Newton que a gente ainda vai entrar nelas. Beleza? Então, essa foi a segunda aula e, bom, é isso, valeu! Sous-titrage Société Radio-Canada